Vivo minha vida, vivo de novo Cê sabe que o Jay anda mais que estiloso Tô voando alto, só me dá um mic que eu faço esse hit mesmo eu sendo novo Inveja, sua grande inveja, sei que vários de vocês querem ter o mesmo que eu Mas nessa escada da vida, tu tentou me puxar pra baixo, mas tu se fudeu Tô brilhando nessa chama, virgulado na cama, saber que querem os meus bens Lá no passado cê lembra, mas quando tu quer um hit você já liga pra quem Vivo sem ninguém, mas eu passo bem, não tem mais problemas, eu que mês que vem Luz chuva das terras, só digo mantém, Will me deu nome e me assentou um rei Posso ficar mais um mês sem te ver, porque um dia eu vou ter que virar te falar Que eu não fui só mais um trem na sua vida, porque vários tentaram me enrolar Eu sei dessas tuas mentiras de hoje, de ontem, de todo esse tempo Mas eu não sou mais o mesmo, você vai provar veneno Mas esse não é meu mal, esse não é o Jay que eu quero apresentar pra você Me dou lá pra quando eu apareço na TV, fazendo esse corre pra um dia acontecer Ela tá gostando porque eu tô tocando no meu show Você gosta de inveja, vejo, mas cê sabe não aguentou Ela se arrependeu na noite anterior, quem diz que eu sou ruim? Porque nunca aprovou, mas cê sabe que ela gosta de arranhar Dentro desse quarto essa mina vira safá Só anda dizendo, fala mal porque eu sou meio ruim Só quero minha luz, se ela é amendo ruim Vem a sua grande inveja, sei que vários de vocês querem ter o mesmo que eu Mas nessa escada da vida, tu tentou me puxar pra baixo, mas tu se fudeu Tô brilhando nessa chama, virgulado na cama, saber que querem os meus bens Lá no passado cê lembra, mas quando tu quer um hit você já liga pra quem Vê você em ninguém, mas eu passo bem, não tem mais problemas, eu que me esquivei Luxo, eu vi das terras, só digo mantém Will, meu teu nome, me aceitou um rei Luxo, eu vi das terras, só digo mantém Legenda Adriana Zanotto